Máquina número 241, a minha camisa, eu vou te chamar agora, se eu também leio a minha própria consula aqui, né? Se eu resultar de nossa mesa número 241, eu vou falar primeiro na minha cora. Se você fizer toda a minha cora, se eu falo comigo de 1975 para o final de março, para o final de março? É fácil conseguir que eu tenha sim chamado de calor. Só espera os verdes! Agora eu vou te chamar agora, 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 eu vou te chamar agora! E aí O 7.73, uma dos 7.83 km, agora a Gana, ver, cheio de cobra da luz esquerda Com nitro e metanol instalado por nós Siguiente competidor, número 100